Ei, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal, vlog, né gente? Vlog de viagem. Estamos em Gramado! Já viram o primeiro vlog? Já saiu o primeiro vlog e tá do amor. Vocês assistam esse vlog, hein gente? Me valorizem, porque eu tô aqui nessa viagem editando vídeo pra vocês e subindo vídeo pro canal. Estamos aqui nos bondinhos aéreos e vamos passar de bondinho, gente. Eu nunca tinha vindo. A gente vai passar no Parque do Caracol. Pâmela Druji tá aqui do meu lado, ó, falando como se não houvesse amanhã. Olha lá! E é isso, meus amores! Vem acompanhar mais um dia aqui em Gramado com essa turminha do amor, mais um Bloggers & Trip pra conta. Vem comigo, vem! A galera toda aqui, ó. Vamos, Jéssica! Ben! Fala aí, Ben! Gente, incrível! Muito bom! Mara aqui, né? Nossa, que legal! Agora a gente vai subindo o bondinho pra eu ter mesmo. A pureza tá parabenizando a gente. Maravilhoso! Pâmela e Bruninha! Tem que aparecer todo mundo no meu vlog, gente. O outro não apareceu todo mundo, não é mesmo? Eu apareci várias vezes, acabou que eu não apareci muito. Eu só falo no vlog. Eu quero falar mais que os outros no vlog. A Gabi, que também não apareceu. Gente, quase ninguém apareceu no meu vlog e no outro. Você quer ir pra gente? Fala! Eu quero, por isso que eu tô fazendo agora. Toda hora eu vou chamar todo mundo pra gravar, tá bom? Tudo bom? Tudo bom! Já estamos dentro do bondinho, o bonde todo. As manhã estão ali na frente. Já estou, meu amor, começou a carne. A sobrinha. E aí, vai subir até onde? Tá lá em cima. Gente, partiu. Vou mostrar com vocês. Meus amores, hora do almoço. Viemos aqui almoçar num restaurante recém-inaugurado aqui em Canela. Ela chama Férreo. E é muito lindo, gente, ter um vagão. Um vagão que virou restaurante. Eu vou mostrar tudo pra vocês em detalhes porque tá valendo muito a pena. Estou nesse momento aqui numa adega. Tipo, é tudo muito diferente, é tudo muito moderno. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, gente. Vou conhecer o cardápio agora e vocês também junto comigo. Vamos no Férreo. Gente, olha esse restaurante dentro de um vagão, meu amor. Gente, vocês precisam vir. Fiquem em Canela. Vocês não deixam de vir, por favor. Esse roteiro que a gente tá passando pra vocês durante essa viagem é o mais top dos tops aqui de Gramado. Vocês não estão entendendo. Gramado e Canela, né? Que é um circuito. São duas cidades, mas estamos em Canela nesse momento. E aqui, gente, essa parte é o restaurante. Também restaurante, né? E elas, olha, temos uma mesa linda reservada pra gente. Olha essa luminária! Gente, não dá, não. A feira arrasa muito. Essa é a nossa mesa e esse aqui é o Férreo. Restaurante, ó. Que lindo! Que charme! Eu tô apaixonada! Pessoal... Meus amores, dia de noite gaúcha Estamos aqui no lugar Fibon Baixa Que eu tava super animada pra conhecer Gente, eu ainda não conhecia E vocês não sabem que tem uma noite Que a gente vai ter um show aqui, ó, bem na frente Colocaram a gente bem pertinho da mesa Pra gente poder ver o show E aqui tem churrasco, tem comida à vontade Passa sopa na mesa Gente, vou mostrar pra vocês um pouquinho desse churrasco Quero ver todo mundo na palma da mãe Vamos lá sim, ó Vamos! Vamos lá sim, ó 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 Segura a Karen Salles Subiu pra dançar no palco Pesinho, Tirei Eita, guria Eita, guria Puxa aqui, ó Olha a bolha delas Olha a bolha delas Tá fechando a bolha delas Olha a bolha delas Estamos no quarto Eu e Pamela É Mentira que eu tenho medo Eu tenho que dormir pra mim Ah, eu já falei que eu tinha que dormir É, eu vou segurar na mão dela Eu já dormi assim, ó Eu vou segurar na mãozinha Quanto que eu pedi pra ela juntar a cama É, ela queria juntar a cama Mas tem esse móvel aqui Onde nós vamos enfiar ele, entendeu? E é porque o quarto é uma zona, né Pamela? Nós duas estamos bem zoneadas Eu não quero nem ver essa mala Ah, não vou nem mostrar como que tá o quarto Porque tá muito zoneada E até que enfim Ela vai dormir no quarto, gente Isso aqui me deixou dormindo sozinha Bem vasta Ai, Caio É que eu tava com muito medo Acabei capotando Ah, e eu não fico com medo sozinha aqui, não? Eu fico com medo Eu falei assim, Gabi Junta a cama aí Que eu vou deitar aí Acabei capotando Minha abraçadinha com a Gabi Mas foi uma delícia Nosso show hoje, hein Foi, foi top E amanhã tem mais Meus amores Mais um dia aqui nesse menino gramado Que dia é hoje? Quarta Chegamos no Open Park Gente, esse parque é uma delicinha Tem montanha-russa Tem o trenó Que eu amo Que é tão legal, gente Vou mostrar tudo pra vocês Da outra vez eu não filmei no trenó Mas eu vou tá filmando hoje Vou tá levando minha câmera Porque eu vou de dupla com alguém Pra poder filmar o trenó E bora lá conhecer um pouquinho do Open Park comigo Acabamos de sair da montanha-russa, mano Então tá bom Vou colocar aí no vlog A nossa experiência com essa montanha-russa Gente, eu ri tanto, tanto, tanto Nossa, eu tava rindo muito Eu chorei de rir, mano Dá uma olhadinha Vai, desce Com emoção Com emoção Com emoção Com emoção Eu souberrão, então Acabamos de sair do elevador Gente, gente Dá medo Não vou mentir Você não gravou, né, pro pessoal ver Como é Eu não gravei, mas a Pamela gravou Eu amei Ai, tá vendo Só aqui, ó Um neném Um neném que não gostou Pode ser que se eu for da segunda vez É melhor Mas ficou ele fechado, gente Então só meu corpo brincou E minha alma tá lá em cima Ela falou que a alma dela Tá lá em cima ainda, gente Mas eu nunca tinha ido A outra ali amou Apaixonou Gente, eu amei Eu queria te dar Todas as cagoras Gente, agora a gente vai no trenó Tem muito brinquedo legal aqui no Open Park Ó, Karim está comigo Tudo papo Olha o meu rosto O velho está aqui atrás Gente, olha o nosso trenózinho aqui, hein É vlog É stories É tudo junto aqui nesse negócio Bora A Karim vai levar o trenó hoje, ó Ela que vai Vamos lá Assim, ela vai definir a velocidade Vamos lá No fim pode ser com emoção Começamos a aventura Bora, gente Quero só ver se eu vou aguentar Vou segurar aqui que eu tô com medo Tentar com emoção Mas vamos conversar contigo Ai meu Deus, ai meu Deus Agora é uma parte mais suave A Karim deixou o bagulho rolar, hein Gente, nem acredito Nem eu acredito, tá Falei, vamos ver qual é que é que é isso aí Já que eu mostro que pode Não precisa Gente, mais uma emoção agora Vamos de tirolesa Eu adoro, né Quem me segue aqui no YouTube Sabe que eu não posso ir na tirolesa Que eu tô nela, né Então partiu tirolesa Principalmente Brotas Campos de Jordão Todo canto a pessoa vai na tirolesa Se tiver eu tô indo Opa A hora de que, meus amores? Lancho Gente, não podia, né Faltar um lancho nessa viagem Né, meu velho Porque lancho é muito minha cara Eu sei que vocês amam Gente, eu sei que vocês amam ver as comidas que eu posto aqui Não, já não vocês falam que não, viu Porque eu sei que vocês gostam Agora é a hora de hambúrguer Aqui no Augusta Burger O Augusta Burger fica dentro do Open Park, gente Pensa nessa facilidade Dá pra passar o dia todo aqui Comendo e brincando, sabe? Brincando e comendo Chegou meu hambúrguer Meu lancho Tutupão, meninas Olha aqui o troca-troca Olha o troca-troca Olha o troca-troca da Bruna aí, ó A Jéssica está ali, ó Com o lancho dela de frango Bem, menina Olha a maionese Reins, hein Augusta Burger Arrasou Aí sim, hein Ali, ó Gabizinha comendo Pamela também E o Ben Cadê seu lancho, Ben? Olha ele, ó Aê Agora nós vamos passear, gente Olha só Vamos nesse ônibusinho bem fofinho Vamos fazer o passeio do Quatrilho A gente vai passear pelo interior de Gramado Olha o nosso ônibus Só o nosso Dá até fazer uma dança aqui Olha, gente, que ônibus cheiroso Menina Meus amores Primeira parada aqui na casa do Newton Estamos no meio de uma parreira, gente De uva Chegaram um pouco de asalto aí, ó Nossa Olha aqui, mas ainda tem uva Posso pegar? Tem uns restinhos ainda Pode pegar? Vou chupar uva direto da fonte Gente, olha aqui Mas tá E é o que sobrou, né? Delícia Oi? Tá docinha Agora sim Tá passando de madura já, né? Gente, que delícia Olha aqui Tá pegando uva Direto da parreira para a minha boca Hum Pode chupar, viu? E não temos o que fazer, né? É uma safa problema, né? Agora é só aguardar para a próxima safa Que delícia, Newton! E você produz as uvas aqui? Faz vinho aqui mesmo? Ou como funciona? Faço vinho, faço suco de uva Vendo uva também, né? Então é isso aí Então Faço a graspa Também derivada da uva Eu faço aí também Como que é o nome? A graspa O que é isso? É uma bebida destilada da casca da uva Ah, eu conheci E a gente chama de graspa Já na Itália é chamado grapa Ah, claro E em Portugal se chama bagaceira Nossa Mas é uma cachaça, né? Feita da casca da uva E aqui já foi, a produção já era? Já era, agora... Já vendeu tudo as uvas? Agora é só aguardar a safra 2020 E já fez o suco O suco tá pronto? Tá pronto Os sucos, os vinhos, tá tudo pronto? Tudo pronto Aí sim Ai, gente, vou provar chimarrão Primeira vez Quem falou comigo lá no Instagram Que era pra eu provar, ó Vou provar Nunca comi, nunca tomei na vida Da outra vez que a gente veio A gente não provou, né? Não Nossa, gente, vou provar É quente É muito quente ou pode... É, tá um pouco quente Espera um pouco Ou já vai lá? Não tem que tomar assim Tem que tomar quente assim? Queima a boca, não? A língua? Deixa o meta Mas depois que eu já queimou Já era, né? Não, pra mim não tá quente demais, não É amargo Parece mate, chamate É, é É um mate É Mas isso é na tradição Chamate, gente Tem gosto de chamate, tudo bom Se você for fazer chistão Pra se sentir bem É um... É um bacinho aqui Eu comprei Eu tenho a cimentar Gostosinho Tem gosto de chamate Não tem açúcar, não tem nada Vamos finalizar o nosso passeio Com um café da tarde, gente Numa fazenda Que eu não sei nem assim como Chama, mas vamos descobrir É na casa das pessoas que a gente tá indo Não sei se vocês perceberam Mas a gente tá Indo na casa das pessoas, gente Olha, essa casa já recebe a gente Com essas fru vermelhas aqui Olha que coisa mais linda Posso ficar gravando aqui o dia todo? Olha como ficou lindo Dá até uma capa linda pro meu vídeo Amei, gente Tô fazendo essa cara pra capa Pra capa do vídeo Gente, olha só Chegamos aqui Tem um café pra gente Um café da tarde Um pequeno café Um pequeno café Só que não, né, meus amores? Olha isso Um café super topper aqui A gente só faz comer nesse menino gramado Vocês não estão entendendo Olha Gramado e canela Não vou esquecer, tá, gente? A gente tá passando em gramado e canela Paramos aqui na rua Olha, eu quase achei que eu tinha perdido meu óculos Mas ele tá aqui Na rua Torta, gente Rua Torta Pra eu que falo que tem esse R puxado Chega a ficar estranho Mas é bem fofinha Rua Torta Ó É ela mesmo Eu não tinha vindo, gente Primeira vez, ó É uma rua Torta Tipo Uma rua toda tortinha É famosa aqui em gramado E eu gosto de fazer uma fotocinha Vocês piscaram E nós já estamos jantando Estamos aqui na Porto Cara de mal, gente Eu já tô passando Viamos um rodízio de pizza, meu amor Vocês estão entendendo Mas o lugar é incrível Eu vou fumar um pouquinho pra vocês conhecerem É muito lindo, muito lindo Tô apaixonada, sério Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri